Uma expert nos cabelos masculinos, femininos, Brigitte, Brigitte Fine Arts, exatamente. Cida Moraes esteve com ela. Trata dos meus cabelos e cabelos da nossa estrela, Cida Moraes. Bom, se vocês querem saber onde é que meu cabelo é feito, onde é maquiagem, enfim, a sobrancelha, eu normalmente me cuido com quem sabe cuidar, né? Porque às vezes você vai num profissional e ele, ah, eu vou fazer isso, mas acaba que não faz do jeito que você quer, como você quer, e no tempo que você quer. Eu posso informar pra vocês que a Brigitte, que a Brigitte é mãos de fada, né? Ela é autora desse cabelo e de muitos outros. Brigitte, fala um pouquinho do trabalho que você faz de apoio também com os artistas. A gente faz 12 anos que estamos aqui, e então sempre estamos tanto apoiando como nos estão visitando nossos clientes, já sejam artistas, jornalistas, então a gente socialize, a gente tem uma mistura de tudo um pouco. Uma clientela bem variada aqui, ah, um parceiro me contou que tem uma jornalista da Globo que faz o cabelo aqui, ah. É, eu faço mais ou menos uns 10 anos que eu faço o cabelo da Glória Maria, e então, ela se trata, faz tudo, lo de química. Eu faço toda a química dela, e cada 15 dias, 20 dias, ela sempre está por aqui tratando de seus cabelos. E o pessoal de peça, vamos agora que você ia, se não me engano, a Suzana. Suzana Faini também, eu fiz o visagismo dela para a peça de teatro Família Laia, e agora vamos a patrocinar uma peça de teatro que... É segredo. É segredo. Estão organizando, mas já me falaram que vamos a participar patrocinando. Então, a verdade é o seguinte, Brigitte, a gente tem que falar, se você quer um look legal, bem feito, você tem que saber aonde você vai e para quem você vai, né, Brigitte? É, realmente, quando você encontra um cabeleireiro que corta bem seu cabelo, que pinta, que alisa, você tem que fazer toda aquela sequência em um solo lugar. Não fique mudando de um lado para outro, porque aí é que dá alguma coisa errada, de isso estar mudando, porque cada cabeça de um profissional fica pensando de uma maneira diferente à outra pessoa. Então, é bom para cada pessoa sempre frequentar um salão de cabeleireiros só, porque dá uma sequência em todos os tratamentos, procedimentos que está fazendo. Então, vamos lembrar aqui, com o endereço daqui, hein? Estamos na rua Visconde de Pirajá, 330, sala 321, o telefone é 2267-3459. Esperando o quê? A sua visita vem com a gente e chegando até você, porque beleza, gente, é uma questão de ponto de vista. Então, vem para cá, porque a beleza é fundamental. Desculpe, tá? Já dizia Vinícius de Moraes. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 Esse é meu rio